Como falar aí no CSGO e como ativar também seu microfone Bom, por padrão, o seu microfone, se você apertar K e deixar segurado dentro do jogo Tá vendo ali embaixo que aparece meu nick perto da minha vida Quando eu aperto K e deixo apertado, eu começo a falar Se eu solto o K, aí para de falar Só que tem gente que não consegue falar assim no microfone por padrão Aí você vai ter que vir aí na sua Steam, tá? Você vai ter que ir nela, vai ter que ir na lista de amigos Aí você vai vir aqui na engrenagem aqui em cima Vai vir em voz E aí tem aqui o microfone aberto E pressione para falar, que é o que eu recomendo você usar no CS Aí você vem aqui, onde está None ou Nenhum E clica e escolhe o botão que você quer usar aqui Por padrão é o K no CS, então eu vou colocar o K aqui Mas você pode colocar qualquer outro botão E também você pode ajeitar o volume aqui, tá? Então, ó, aperta o K, aparece lá embaixo que eu estou falando Então é isso, essa foi a dica de hoje Valeu, falou e até mais Eu faço a dica de hoje Obrigado.